Tudo o que você faz, um dia volta pra você Tudo o que você faz, um dia volta pra você E se você fizer o mal, vai como a mais tarde Você vai ter de viver Não me entregue o seu ódio, sua crise existencial Preliminares não me atingem, o que lhe interessa é o final E não me freia com problema, sinta sozinho o seu mal Porque tentar sentir demais Se você só me usou Eu tentava ajudar e você só me queimou Mas é errando o que se aprende Minha boa vontade se esgotou Os agorígenes não estalham Como um bumerangue vão passar O bumerangue vai e volta e só fica quando consegue alcançar E eu sou como um bumerangue Quando eu acerto é pra matar O bumerangue tudo vai voltar E a ferida que você me fez Eu sei que vai sangrar Eu tenho cicatrizes Mas eu não me importo nada É melhor do que a sua vida apertar E o sangue ruim do seu coração Mas eu não me importo nada Mas eu não me importo nada Ele me tratou de um brilho Ele é o homem mais alto que eu já vi Eu só não me mudei Fui caminho dentro da sua terra Tentei fugir Me sinto mal lembrando o que aconteceu Você quis me roubar, mas o bumerangue agora é meu É meu É meu É meu É meu É meu É meu